de um jeito muito chique, podre de chique, vamos para aquele lugar onde os milionários deslizam em seus iates, onde a constelação de estrelas de Hollywood se encontra uma vez por ano, no festival de cani, um lugar chiquér, um lugar barato, um lugar elegantíssimo, um programa canino, exatamente, e para mandar, quem nós vamos mandar para este lugar? Quem? Chiquér, nós vamos mandar ele, claro, o Rodolfo Valentino do Brecht, o tchuki-tchuki de gravata, o lactobacilo vivo do CQC, Rafael Cortez, no festival de canis, meu Deus, olha. O CQC está em canis, meus amigos, sim, é verdade, eu passei inúmeras horas dentro de um avião ao lado do Pederneiras, nosso câmera aqui ronca, para chegar até aqui e cobrir para você com exclusividade, o 62º Festival Internacional de Cinema desta cidade maravilhosa da cor de azul francesa, meus caros. Ang Lee? Ang Lee? Não em inglês. Ah, mas você é Ang Lee, o famoso diretor, não? Ah, actor? Sim. Vamos tentar, vou gritar, oi! Eu te amo! Você me ama? Eu te amo! Você está droga? Sim, você está droga! Eu te amo, eu te amo esse festival! Se você me ama, você tem que me abraçar agora! Ok, adeus! Mano, vamos pegar essa mina, está mal parácio, cara! De novo, de novo! De novo! De novo! Todo mundo está louco aqui, vamos lá! Está muito difícil, se nós estivéssemos credenciados para esse sapete vermelho, a gente estava ali, pelo menos na boca do corvo, no bico do tatu e... Uau! Um guarda-chuva que está trazendo o quê? O que é? Mariah Carey! Ela nunca vai me ouvir, caraca! Vai, vai, vai! Lennie Kravitz! Lennie Kravitz! Ei! Uhul! Ninguém gosta de você, Lennie Kravitz, aqui! Vai embora, mano! A gente quer os astrores... Os astrores, não! Os atores de Hollywood! Olha lá, bem longe de todo mundo, inacessível a Mariah Carey com o Lennie Kravitz! Ei! Eu te amo! Vamos para o Brasil! Tô pagando mico aqui, ninguém liga pra mim! Ninguém quer saber de mim, mano! Ficou pagando mico aqui nesse sapete vermelho, eles nem ligam, estão muito longe! Eu não vou fazer mais nada hoje! Vai começar a coletiva de imprensa aí do Ang Lee com Emily Hurt! E o Ang Lee, você sabe, é o diretor de O Tigre e o Dragão, Brokeback Mountain! E Hulk, sim! Vamos dar o Hulkzinho pra ele também, vamos lá! Olá, bom conhecê-lo! Eu sou o Rafael Cortes, do programa Brasileiro Brasileiro de Custa de Custa de Custa de Custa de Custa de Custa! Eu amo o Hulk, mas eles não tinham a mesma reação com o Hulk. Eu amo o Hulk, ele era muito forte, mas ele era muito forte. O que você gostaria de perceber outro tipo de Hulk com o elemento de um Hulk com o elemento de um Hulk? Nesse filme, nós temos isso também, mas é parte da grande parte, da grande parte, da grande parte. E nós tomamos isso naturalmente. Quando eu fiz um Hulk com o Hulk, tudo vai, só vai com o flúor. Essa é a nossa atitude aqui. Não é um problema essencial, como os problemas da Biccaração. Se você examinar o Hulk, eu tenho certeza que há algum problema homo também. É mais intenso, mais violento. Mas é difícil categorizar o que é. Bom, vocês viram a coletiva de imprensa do Ang Lee. Foi estranho, né? Ele falou bastante sobre o Hulk, mas ele não pegou o Hulkzinho, né? Dá pra ele, né? Dá pra ler o Hulkzinho aí. Tu, 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 tu. Vem ao Sr. Lee. Você esqueceu o seu Hulk? Veja. Se é o seu. Agora você entendeu. Ok. Só uma sugestão, Angle. Vai ser bem respeito. E, até o próximo dia, eu adoro seu trabalho. Estou aqui fora esperando essa deusa sair, cara, a Monica Bellucci. O problema é que os seguranças aqui de Cannes já estão ligados. Quem somos nós? A gente está com outro credenciamento. Não é por aquele nome lá que você conhece, mas por um outro da Butch. Está saindo a Monica. Monica! Mônica! 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 Mônica, s'il vous plaît! Mônica, s'il vous plaît! A gente tem que pegar a leve aqui, os seguranças estão chateados. Começando desconfiados, a gente vai ficar bem sussu, bem boa onda. Vamos baixar o nosso ritmo para não ser expulsos do festival de Cannes. Olha que a gente está agora dentro da coletiva de imprensa do filme da Monica Bellucci. É isso, aquela mulher maravilhosa casada com Vincent Cassel. Eu vou fingir que eu sou de Saquarema, porque em Saquarema ela tem uma casa de praia. É, de vez em quando ela vai lá com a família. Vou tentar ser o mais brother possível dela, vamos ver se ela cai, dizer que a gente é amigão, essas coisas. Olha aí, a Monica Bellucci chegou, está todo mundo aqui reunido. A história é complexa desse filme dela aí. Uma coisa de trocas de personalidades. A Sophie, que é outra atriz, passa a ser ela, ela passa a ser a Sophie. A nossa pergunta tem a ver com isso. Aguenta aí. Não, 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 não. Monsieur, o 2º? É... 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 Jesus Esse mundo tá perdido As pessoas prestam atenção Na pergunta do Rafael Cortez E respondem a pergunta dele O Ang Lee ali Eu tô enganado, o Ang Lee falou que o Hulk é viado Uma resposta longa Ele ficou dando ali Mas gente, é só a primeira matéria O Rafael Cortez vai ficar durante todo o festival Se a polícia francesa continuar incompetente E que termina no dia 24 de maio Com a Palma de Ouro Você vai estar lá na Palma de Ouro E a Mônica Gente, que linda Maravilhosa Pra mim ela vai ganhar todas as minhas Palmas de Ouro